Sacando a Camila Leite, bom saque na Paulina, Carol levantando, Mayara Basso empurra no bloqueio, Diana Cobre, vem Pacchiardi, bloqueada, cobertura da Paulina, Carol Leite, bloqueio, cresce pra cima da Mayara Basso, vibração da Buda Lima, quinto ponto do São Caetano, início da equipe da casa. Exato, os times menores, né, lá debaixo da Paulina. Defende, Paulina levantando pra Mayara Basso, mais um erro. Ô Mayara. Dessa comissão trabalha muito qualquer jogadora fazendo esse levantamento, né, o famoso segue a bola, então todas as jogadoras em si tem totais condições de fazer levantamento sempre que for solicitado. Carol Leite de manchete, ataque da Pacchiardi pra defesa da Micaela. Camila Mesquita fica no bloqueio. Do Paço do Barueri desce Camila Mesquita. Vai parar de novo de partida, né, porém eu acho que o bloqueio do Catano acabou passando um pouquinho, deixou essa diagonal livre pra Mari, então ela foi bem tranquila nesse ataque. Micaela, que bola, que bola de segunda. Uma bola difícil executada pela Micaela, jogadora que se desenvolveu no Fluminense do Rio de Janeiro, você vai ver de novo. Exato. Pra sacar. Sacou a Mayara. Sacou bem pra cima da Mayara, entrada de rede, Duda Lima, volta de graça, Micaela, Duda de novo, salvou de maneira sensacional a Mari Paraíba. Mayara Basso alivia, é o suficiente pra Ponto. Excelente defesa da Mari Paraíba ali no fundo, né, parece que ela se multiplica ali naquela posição. Agora a Mayara Basso apenas passou a bola ali numa zona de conflito, na zona central da quadra. Excelente ataque, excelente sete da Diana até então. Pacchiardi, saque curto na Duda, Micaela, Camila Mesquita, fica no bloqueio. E o sete acabou, a vitória do Barueri. Grande primeiro sete, 29 a 27 pra equipe visitante. E não foi dentro, excelente saque. Outro grande saque da Mayara, Camila Mesquita, Paulina, sensacional. A bola voltou, Letícia botou pro alto, Micaela, Camila Mesquita de novo, vai pra fora. Um lance espetacular da Líbero Paulina. Gente, ela pegou uma bola praticamente perdida, impossível. Que lance, lance do jogo, independente dos lances que vão vir pela frente, pra mim esse foi o lance do jogo já. A gente não tem que sair do bloqueio dela. Saque da Dara, bem acelerado. Mayara Abbas foi buscar, essa bola volta de graça. Micaela, Nayara foi bloqueada. Obertura da Lohane, Nayara. Belo ataque agora. Exato, nessa segunda ação a Nayara conseguiu aproveitar melhor, né, o posicionamento do bloqueio adversário. Conseguiu. Viagem da Camila Mesquita. Boa recepção da Paulina. Mayara Abbasso na pipe, empurrou, não caiu. Lohane, defesa da Mari Paraíba, Diana na China. Grande, defesa espetacular. Vamos ver o Barueri agora, Diana de novo, ela mesma cobre. Empurrou a Carol Leite, Paulina, com paciado e fica no bloqueio. A defesa da Camila Mesquita foi algo de cinema. Foi mesmo, Bruno. A gente viu direitinho a movimentação dela, né. Ela sentiu que a Diana estava completamente inteira para fazer esse ataque. Ela se jogou para frente, conseguiu subir. Nove até então. Mari Paraíba no saque, sacou bem para cima da Lohane. Nayara atacou, Mari defendeu. Paciardi. Nayara botou essa bola para o alto. A Mila Mesquita, meia força, defendeu a Paulina. Paciardi. Bola boa para fechar o set. Vitória do Barueri, 25-18. Abre 2, 7 a 0. Você está vendo de novo aí o ponto da Paciardi. Portanto... Mais um saque da Carol Leite. Micaela no levantamento. Nayara não derrubou. Paulina levanta. Mayara abaça o bloqueado aqui. Cobertura da Larissa. Mari Paraíba larga. Laís cobre. Micaela com Nayara de novo. Paulina defende. Paciardi de manchete. Vai passar de graça a Mari Paraíba. Tem a chance do empate o São Caetano de novo com a Nayara. Tudo igual, 1 a 1. Excelente construção do ponto agora da equipe de São Caetano, né? Teve paciência para finalizar. Nayara atacou uma diagonal, atacou no bloqueio, deu cobertura. Lohane, Micaela, Camila Mesquita amortece no bloqueio. Paulina cobre. Carol Leite na pipe. Mari Paraíba. Que defesa da Laís. Sensacional. Bola que volta de graça. Paulina, Carol pelo meio. Larissa. Outra defesa espetacular agora da Micaela. Micaela joga de graça. Paulina no passe de contra-ataque. Carol, Larissa, Micaela. Pontaço do Baruri. Tenho certeza que a Visita curtiu esse ponto, hein, Otemi. Estava aplaudindo aqui já antes de você falar, Bruno. Bom entrega, Paulina. Bom passe, Paulina. Grande abraço para o nosso querido Gur. Saque vem para cima da Laís. Micaela, Duda, amortecida pelo bloqueio. A cobertura é da Diana. Carol Leite. Mayara Abasso. Micaela salva. Mayara empurra. Defesa da Laís. E defesa agora da Camila, da Carol Leite no ataque da Camila Mesquita. Que belíssimo ponto do Baruri, né? Muito volume de jogo, Temi. Muito, né? Um time, é característica da equipe já ter muito volume de jogo, né? E a paciência da Paciade. É extremamente tranquila. Sentiu a mãozinha de fora aberta aqui para ela. Mesquita. Joga para o alto. Que recepção. Que recepção da Mari Paraíba. Carol Leite foi bloqueada na bola de segunda. Homem Paciade. Flávio Campos dá o desvio. Reclamação do lado do São Caetano. A Copiara, o desvio. Match, Ponte, Baruri. Vai pintar cartão, né? Vamos revendo a bola, a Paciade. Sacou a Duda. Grande saco para cima da Mari Paraíba. Mari larga e a bola cai. Final de jogo. Vitória do Baruri. 3, 7 a 0. 29, 27, 25, 18, 25, 21. Mari Paraíba, hein? Numa bola difícil. Um ponto improvável. Mas ela merecia fechar o jogo, né? A felicidade do seu esnaldo, da dona Célia.